Música A votação foi iniciada às 8 horas da manhã Um pleito para eleger 45 conselheiros tutelares e 45 suplentes A serem distribuídos nas zonas da capital Seu Marcelino chegou cedo para fazer a escolha Primeira hora do dia porque está menos movimentado O conselheiro tutelar tem a função de agir sempre que existir omissão Ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes Por isso, pelo menos 200 mil pessoas compareceram à votação Para escolher um entre 165 candidatos O conselheiro tutelar, a função dele é dar cumprimento Ao que a lei estabelece em relação à defesa e promoção De crianças e adolescentes Portanto, ele é o nosso representante junto da comunidade 143 escolas receberam os eleitores para a votação E ao contrário do que ocorreu no dia 4 de outubro Quando problemas em cadernos de votação Levaram ao cancelamento do pleito Neste domingo, a votação foi tranquila Esta manhã, a movimentação começou cedo do lado de fora Da Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste da capital Local de apuração do resultado da eleição Para novos conselheiros tutelares Ao todo, foram 393 urnas contabilizadas A apuração começou por volta das 10 horas da manhã Sendo acompanhada pelos candidatos De acordo com a Prefeitura, uma parceria firmada Junto ao Tribunal Regional Eleitoral Evitou novos problemas no pleito Aquelas linhas tortas do primeiro pleito anulado Nos deram a condição de pensar melhor toda essa ação De trabalhar profundamente as estruturas de logística De alimentação, de tudo enfim De processamento dos cadernos De capacitação de mesários De envolvimento total da Prefeitura mesmo E você viu toda a cidade mobilizada Os novos conselheiros tutelares Devem tomar posse em janeiro Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti